Olá! Nosso programa de hoje vai ser literalmente internacional. É porque nós vamos entrevistar a presidente da representação brasileira do Solidarity Women, para os países da língua inglesa, do Mujeres Solidárias para os de idioma espanhol e Femmes Solidaires para os franceses. Eu estou falando do mundialmente respeitado Instituto Mulheres Solidárias, cuja presidente nacional é essa mulher a quem devemos o nosso respeito pela biografia, trajetória e histórico de vida. Ela é Ana Karen Andrade, essa guerreira de uma habilidade única, que desde pequena, quando perguntada pelo seu pai, qual era o seu sonho, respondeu, realizar o sonho dos outros. É ou não é de aplaudir de pé? Seja bem-vinda, presidente, ao nosso Alerja Entrevista. E eu já começo agradecendo quanta gentileza sua de nos mandar para a nossa equipe essa linda e significativa camiseta que eu já vesti. Bom, primeiramente eu queria agradecer, palavra de ordem, gratidão, Cláudia Cataldi, essa grande mulher, jornalista, cientista político, e que eu tenho a honra de ser amiga, respeito muito essa luz própria, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Começo agradecendo também a Deus, aos familiares, por me dar essa oportunidade de estar hoje aí fazendo essa entrevista na Alerja, que eu queria até saudar o nosso presidente André Siciliano, grande presidente, deputado, que tem feito um trabalho maravilhoso na Alerja. Em nome dele, todos os deputados, deputadas, para poder falar, Cláudia, do nosso universo, da solidariedade, como se deu essa trajetória do Mulheres Solidárias. Muito me honra ver você vestida com a nossa camiseta, com a nossa camisa que a gente ama tanto, porque só nós sabemos o quão é importante para todas nós mulheres, no mundo de hoje, poder fazer o empreendedorismo feminino, poder fazer solidariedade e poder inspirar outras mulheres com as questões do bem, com ética, com valores, e também, sobretudo, trajetória de um trabalho que não começou agora, como você me disse. Meu pai perguntava, minha filha, o que te faz feliz? Eu tenho no meu recall, desde que nasci, minha avó era solidária, meus avós, minha mãe, então, acho que eu já venho de um berço solidário, que com 12 anos eu já fazia na escola, recolhendo os bombons, para levar no asilo apenas com 12 anos. Então, isso é uma coisa que vem de dentro, é uma vocação, é um ideal, e é mais do que isso, é um chamamento de Deus, porque eu digo sempre, o nosso lema no Mulheres Solidárias, você também tem e deve ter recebido, o nosso avental, e a gente sempre diz, quem não nasceu para servir não serve para viver. Então, o nosso lema é servir ao próximo. Eu não só recebi o avental como pano de prato, estou muito grata por isso. Agora, você é uma mulher de muito prestígio, Ana, as suas realizações sempre tiveram repercussão internacional. Por exemplo, você é a mãe do Disque Denúncia contra a Prostituição Infantil. Esse foi um feito tão magnânimo que a OMT adotou essa sua campanha para mais de 132 países, com direito à visita até da ministra da Alemanha, que veio ao Brasil atrás de você, para te convidar, para palestrar a respeito da formulação dessa iniciativa. Queria saber em que medida que toda essa experiência contribuiu para você assumir a presidência do Instituto Mulheres Solidárias Nacional. Pois é, Cláudia, obrigada por esse gancho. É importante falar que o Mulheres Solidárias, ele é uma trajetória de quase 30 anos da minha vida, que começou, como eu já disse, ajudando como voluntária, e depois, na sequência, tive a oportunidade de morar no Maranhão, que eu fui presidente da Maratur, comecei um trabalho social lá, com os lavadores, em situação de rua, moradores, onde eu dava capacitação, onde eu tirei da rua, para uniformizar, tirar eles da marginalidade. E teve o destino que, mais uma vez, me levando do Maranhão para a Embratur, quando eu assumi a diretoria de marketing da Embratur, fui convidada, entre outras questões, para o primeiro congresso mundial em Estocolmo, realizado pela Rainha Sílvia, onde era a primeira vez que o mundo inteiro discutia questão de tráfico de órgãos, essas questões da prostituição infantil como um todo. E lá, todos os países tiveram a sua tarefa. Qual era a tarefa? Voltar para o seu país de origem e fazer o seu trabalho. E o Brasil, mesmo que a gente não goste, e que, olha, não é bonito falar isso, mas nós somos, sim, o primeiro a voltar para casa. Eu voltei como diretora da Embratur e lá prestei também o meu trabalho profissional, que foi aplaudido em pé, saiu em todos os jornais, onde a cláusula número 7 da Carta de Estocolmo é o chamado turismo sexual infantil. Então, eu, como diretora da Embratur, coloquei, fui aplaudido em pé, foi uma matéria internacional. E, quando retornei ao Brasil, chamamos lá a nossa equipe e criamos o Disque Denúncia, que na época era o 0800-990500, que hoje é o Disque 100. Então, esse trabalho teve uma repercussão internacional, onde a ministra da Alemanha, como você citou, veio até o Brasil, inclusive o embaixador da França, fui fazer o primeiro congresso em Buenos Aires pela Interpol francesa, mostrando esse trabalho que foi efetivo. Nós chamamos todo o trade turístico, hotéis, companhias aéreas, todo o trade, os governadores, e lançamos em Brasília, com a presença do até então presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, dona Ruth, essa campanha que foi adotada para 132 países pela OMT. Cuidado, o Brasil está de olho. Ou seja, um desserviço, porque se a gente está no turismo, a gente quer trazer para o nosso país o turista congressista, o turismo de eventos, cultural, gastronômico, e não aqueles que venham desonrar a nossa imagem, as nossas crianças e, sobretudo, fazer com que a prostituição na área do turismo ficasse assim banal. Então, o Brasil, nós realmente tivemos esse papel, esse protagonismo, onde eu fui recebida por todas as autoridades internacionais e nacionais e, realmente, todo mundo sabe que, eu preferia dizer que não é uma alegria, mas o governo do presidente Fernando Henrique teve a coragem de tocar o dedo na ferida e mostrar o Brasil é o turismo do turismo gastronômico, cultural, das mulheres bonitas, e não para vir aqui desonrar nossas mulheres, nossas crianças, sobretudo. E, se tratando dessa carreira internacional, você tem muita representatividade nos outros países no exterior. Por exemplo, você já citou alguns momentos, mas você também foi a Mônaco duas vezes, esteve com Georgia Bárbara Busco, quando você tinha 25 anos, você representou o Brasil antes do 11 de setembro, ali no World Trade Center, você foi responsável por representar o nosso país no carrossel do Louvre, na Copa da França, e nessa viagem de Estocolmo, se não me engano, você esteve com o Roger Moore, o 007, não é verdade? É, Cláudia, você é como uma mulher sempre bem informada, uma jornalista que tem conteúdo e que tem informações exatas. Eu tenho uma gratidão imensa de ter tido a oportunidade como profissional, como mulher e, sobretudo, da credibilidade do nosso trabalho, que nós desenvolvemos à época com o embaixador Sérgio Amaral, que eu queria agradecer muito. Eu trabalhei com ele por cinco anos. Então, foi uma pessoa espetacular que me deu essa oportunidade em confiar no meu trabalho, realmente, com apenas 25 anos, eu atravessava o oceano e ia para o outro lado do mundo, para poder mostrar para a Europa e para o mundo inteiro que o Brasil é muito mais do que o turismo das mulheres bonitas, da questão do samba e do carnaval. Nós temos aqui riquezas naturais, como turismo gastronômico, cultural, ecológico, de eventos. Esse era o meu cabo-chefe. Eu tive a oportunidade, realmente, que com 25, 26 anos, 27, nesse momento, de estar sempre representando as viagens do presidente Fernando Henrique Cardoso, no que tange o turismo, e ter tido a oportunidade, como a única brasileira, ter chamado duas vezes, estar lá no Principado de Mônaco, com o príncipe Renier à época, podendo estar lá no Carrocel do Louvre, podendo estar no Principado de Mônaco, no Museu Sonográfico de Jacques Cousteau, e como brasileiro, isso sempre me orgulhou. É como se a gente estivesse num time de futebol, de vôlei, representando o seu país. Para mim, não tem preço que pague você poder falar do seu país lá fora, das coisas maravilhosas. E estar na EmbraTour me deu essa oportunidade única de poder conhecer, fazer as minhas amizades internacionais, estar, como você disse, com George Bush, pai, na época era o presidente dos Estados Unidos, com a Barbara Bush, e também com o Roger Bush, como você citou, que era o 007, e na época, lá em Estocolmo, ele era o embaixador, na verdade, da Unicef. Então, foram amizades, respeitabilidade, levando para o Brasil, e eu tenho isso, assim, como o maior orgulho, você que conhece minha clipagem internacional, minha trajetória, de poder ter sido uma brasileira, que era muito jovem lá, na época, sendo aplaudida em pé no Carrossel do Louvre, porque eu tive a oportunidade, sim, de estar passando 20 dias, quando nós fizemos pela EmbraTour, a Copa do Mundo na França, para dar oportunidade para os empresários do mundo inteiro, sobretudo os parisienses, mas sobretudo o Brasil inteiro, no Carrossel do Louvre, naquele estande lá de 400 metros quadrados, e eu, praticamente uma menina, 25 anos, podendo ter o respeito, a credibilidade do governo brasileiro, do porta-voz da presidência da República, do embaixador Seja Amaral, que me destacava como representante, ele, o presidente, claro, da EmbraTour, Caio Luiz de Carvalho, a quem eu agradeço muito, porque eu acho que gratidão é uma coisa que você tem que ter, fidelidade, gratidão, lealdade, e sobretudo, ética, para poder, com tudo isso, fazer um trabalho que inspire outras pessoas, que sirva de exemplo para o nosso país e para as nossas mulheres. Você falou de embaixador, se nós formos entrar nessa seara, eu não sei nem como é que eu vou resolver isso, porque se eu for tratar de embaixadora, só desse título você recebeu três, você é embaixadora da paz pela ONU, e estava na Coreia justamente representando o Brasil quando se deflagrou essa pandemia, e além disso, você é embaixadora cultural da Academia William Shakespeare, e você também é embaixadora do Fórum de Internacionalização Empresarial de São Paulo. Eu não sei nem como é que você faz, Ana Karen, para administrar tantos cargos e tantas posições de representatividade tão relevantes pelo Brasil afora. Olha, Cláudia, eu primeiro queria dizer que isso, para mim, é uma vocação. Quando você ama o que você faz, e eu até sempre me emociono, porque primeiro eu amo o nosso país, eu amo cuidar das pessoas. Então, você ter essa paixão pelo seu trabalho, é como se não fosse um trabalho, é um prazer, é uma alegria. E ao longo dessa trajetória, que você sabe, eu nasci no interior de São Paulo, em Cruzeiro, depois meu pai foi transferido para o Maranhão, e eu muito nova tive a oportunidade de implantar o Centro de Convenções do Maranhão, com 22 anos. Então, eu fui presidente da Maraturo, e naquela ocasião eu tive a oportunidade de ser convidada para ser a primeira mulher vice-presidente da Comissão de Turismo Integrada do Nordeste, CTI Nordeste. E o Maranhão, como ele pertence a dois, vamos dizer, dois mundos, norte e nordeste, é o único estado do Brasil, eu fui diretora da CTI Amazônia. Então, muito cedo, eu já fui acumulando essas experiências, amando trabalhar com tudo isso, institucionar o nosso país, e de lá, inclusive, eu quero agradecer mais uma vez também ao Maranhão, eu tive a oportunidade para ser diretora da Ingraturo. E com esse mote que você está falando, você vai ali adquirindo experiência, melhorando e se capacitando, fazendo, eu estudei na USP, na Getúlio Vargas, na FAAP, sempre fazendo as minhas pós-graduações, que é muito importante, nós que somos profissionais, também, sei que você o tempo inteiro está aí, está se formando em direitos, a gente quer trazer e buscar mais conhecimento. Então, foi uma honra, realmente, ter esse título de Embaixadora da Paz, que é através dessa trajetória toda que eu tenho, do social, de fazer o social, tive o Instituto Carinha de Criança por 16 anos, criei no Brasil, disse que denúncia do combate à prostituição, isso foram ganchos para que o Comitê da ONU e os embaixadores da Paz tivessem me convidado. E também ser embaixadora da Academia William Shakespeare, que, para mim, é um orgulho. Primeiro, que quem faz parte dela são grandes pessoas, grandes notáveis, como o nosso querido doutor Ives Gandra, que, para mim, é uma das poucas reservas morais do nosso país. Doutor Ives Gandra, você teve a oportunidade também, aqui em São Paulo, de nós estarmos lá com ele, na palestra, então, eu sou embaixadora cultural pela Academia William Shakespeare, embaixadora da Paz, e só para te responder como foi, e foi realmente tenso há dois anos atrás, quando a pandemia começou, nós estávamos na Coreia, em missão oficial como embaixadora da Paz, nosso voo quase que não sai de lá, porque o aeroporto fechou no dia seguinte. Foi um pouco tenso você estar lá, minha família ficou preocupada, minha mãe, minha filha. Meus irmãos, você vai viajar nesse momento? E aí, Cláudia, eu quero te dizer uma coisa. Eu sou assim, como a Ayrton Senna, que eu até me emociono. Quando você está na pista, você dá o seu melhor. Então, se eu tenho essa missão, eu nem olho para trás. É como se Deus estivesse me chamando para essa vocação, para realizar. Então, eu falei, não, seja o que Deus quiser, é a minha missão, eu vou sim. E eu, você vê, mesmo tendo feito todo esse trabalho viajado, graças a Deus, Deus me honrou de não ter tido ainda a Covid. Que maravilha. Olha, você falou que foi diretora do CTI Amazônia, você só esqueceu de dizer que foi vice-presidente do CTI Nordeste. Mas agora, nós vamos para um rápido intervalo. E na volta, eu quero falar sobre como que você fez para estabelecer essas inúmeras parcerias do Instituto Mulheres Solidárias com os consulados. O Dia Internacional da Mulher, você foi recebida pela embaixadora da República Dominicana em Brasília. Você é convidada pelos consulsos da Turquia, México, Estados Unidos, Canadá, Índia, República Dominicana, Equador. Então, eu quero deixar isso aqui como uma provocação para na volta do nosso intervalo, você já entrar contando isso tudo para a gente. E você fica aí conosco. Até logo.